O que é isso? O que é isso? Ah, quase É só um... Ainda vim aqui no jogo O que é isso? Bonito O que é isso? Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Porque armazenamento não tem O que é isso? 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 Esperou o contato O contato chegou Sobe Bora, goleiro O único que eu estou de olho na... Linha de impedimento O único que eu estou de olho na... Não O que eu vi ali não Não Sobe, Nicolas Sobe, Nicolas Nossa... Olha o Nicolas já tá nervoso